O Baju foi na minha casa O Baju sentou na mesa Cara podre Ele disse que tu No outro dia Na casa da prima Muzé Falaste à toa da banda boa Então como é? Parece não foste avisada Ou será esta voz embriagada Um copo de água gelada Ajuda a esquecer O Baju Tens que ter cuidado Com o Baju Na malandragem Seguei viagem Reanivar plus O Baju Ele sabe tudo O Baju Cadê Tinasho? Pegou seu tacho Foi para o Ambo Fazer pumbu O Baju tem medo Do escuro do mar Conta muita história Pra salvar seu prago O Baju é palha Tem muito pumbu Só que não trabalha em lugar nenhum Che, mas isso é possível Há muito lazer O Baju Ele não é bobo O Baju Tem carro novo Esqueceu do povo Falou que tu No outro dia No quinta do Mano Mané Mandaste a boca Que a gente é louca Que isso tem Parei